Então, a gente vai pausar agora essa nossa expedição pelo mundo dos vlogs para conhecer o trabalho da antropóloga americana Nancy Moon, o trabalho que ela desenvolveu na Papua Nova Guiné. A Nancy Moon estudou um tema na antropologia chamado Teoria do Valor, que tenta explicar como que as sociedades estabelecem valor para as coisas. Isso pode parecer um pouco estranho para a gente que está acostumado a pensar em valor pela perspectiva da economia, ou seja, por oferta e demanda. Quanto menos existe de uma certa coisa que é muito desejada, maior é o preço que se pode pedir por essa coisa. O trabalho da professora Moon, então, é importante para a gente porque ele vai além disso. Ele ajuda a gente a pensar como que se atribui valor para coisas que não necessariamente têm preço. E isso vai ajudar a gente a pensar os vlogs. Como é que o valor de um vlog ou de um vlogueiro é constituído? E isso não tem a ver com conhecimento técnico. Se o valor do vlog ou do vlogueiro tivesse a ver com a perícia que ele tem, o YouTube estaria cheio de profissionais da área de televisão. E não é o caso. A professora Moon pesquisou a criação de valor no Anel de Kula. Essas ilhas ficam no litoral da Papua Nova Guiné, que é um país logo acima da Austrália e que divide uma certa extensão de terra com a Indonésia. A Kula é uma prática de troca de dois tipos de objetos. Braceletes e colares. Os nativos de cada ilha se preparam ao longo de meses e realizam expedições, cruzando às vezes dezenas ou centenas de quilômetros. Eles chegam nessas ilhas vizinhas, acampam e daí eles passam uma temporada tentando convencer os moradores daquela ilha a entregarem para eles os objetos de Kula que estão temporariamente na posse deles. Uma coisa importante. Essas peças, as peças que circulam em Kula, elas não têm dono. Elas têm donos temporários. Elas estão o tempo todo passando de mão em mão, de ilha em ilha. Então, quando uma peça passa de mãos, a pessoa que recebe se compromete a retribuir, entregando uma outra peça no futuro para aquela pessoa. Em função disso, as peças vão viajando, passando de mão para mão, de ilha para ilha. Uma coisa que desde o começo atraiu a atenção dos antropólogos que trabalharam com essa questão da Kula foi o fato desses objetos não terem nenhuma função prática. Eles não têm valor comercial, não podem ser usados para trocar, eles não têm valor mágico, eles não são usados em rituais de magia e eles não servem nem para aquilo que eles foram produzidos a princípio. Eles são decoração que as pessoas não usam. A função deles é exclusivamente serem trocados dentro dessa prática de Kula. Então, assim como muitos outros antropólogos, talvez você esteja se perguntando por que eles se dão ao trabalho. E é a mesma pergunta que a gente pode levar para o caso dos blogueiros. Por que eles se dão ao trabalho de despender tanta energia, tanta saliva, tanta lábia, tanto esforço ao longo de semanas, de meses, de anos para constituir os seus canais? Para resolver esse mistério, é importante a gente saber primeiro que essas ilhas onde acontecem essas trocas de Kula, elas não têm um governo central, então não tem o presidente de todas as ilhas e elas não têm governos locais. As comunidades que moram dentro das ilhas são autogeridas. Então, dentro dessas ilhas onde todas as pessoas são iguais, a pessoa, para ela ser alguém, para ela se diferenciar, ela precisa se tornar reconhecida, ela precisa ganhar reputação, ela precisa ser famosa. E como que ela adquire essa fama? Quando ela adquire as peças e ela se torna um nome conhecido nas outras ilhas, por ter sido capaz de conquistar e de cruzar e de fazer as expedições, etc., essa pessoa se torna famosa. E nas situações de dificuldade dentro da ilha dela, ela é a pessoa chamada a intervir, a se pronunciar. Por quê? Porque ela tem essa reputação, porque ela tem essa fama. E isso vale muito para o YouTube, porque o YouTube também, como essas ilhas, é um espaço informal. As pessoas, quando elas entram no YouTube, elas não são melhores ou piores do que as outras. Elas não têm uma identidade prévia. Elas são todas iguais. Todos têm direito à mesma conta, ao mesmo tipo de conta, e à mesma estrutura para usar o YouTube. Da mesma maneira como os navegantes de Kula adquirem a sua fama dentro das suas comunidades, participando dessas aventuras e fazendo as peças de Kula circularem, os vlogueiros do YouTube, eles adquirem a sua identidade dentro da comunidade, fazendo circular os vídeos que eles confeccionam. Quanto mais essa pessoa consegue fazer circular vídeos, mais esses vídeos adquirem fama. E quanto mais eles adquirem fama, eles trazem a fama de volta para a pessoa que criou esse vídeo. O valor dessa pessoa, então, vai ser correspondente ao valor que as pessoas derem aos vídeos que elas produzirem. E esse valor é dado na medida em que elas assistem e fazem circular esses vídeos. ae, 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 ae. Tchau.